Fala aí pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o Willing Godoy. Falar um pouco sobre esse empate do Flamengo no estádio Luso-Brasileiro, Portuguesa 2, Flamengo 2. Pra quem leu, viu, até mesmo assistiu a partida, viu que o Flamengo fez um primeiro tempo, uma bosta de primeiro tempo, né? O rendimento desse time alternativo do Flamengo foi muito aquém, foi muito ruim. No segundo tempo deu uma melhora, até porque, abre parênteses, não podia piorar e o Flamengo acabou reagindo e terminando 2x2. Só pedir pra vocês, pessoal, deixem um like, se inscrevam no canal, eu conto com a força e com o apoio de vocês. Então vamos falar um pouquinho, debater um pouquinho sobre esse time alternativo, que a gente sabe, né? Às vezes aquela tomada de decisão é equivocada, tecnicamente, estaticamente, o Flamengo teve alguns equívocos, mas eu quero destacar dois elementos desse jogo. Tem um que é na organização ofensiva e um na organização defensiva, e tem um erro claríssimo, e a gente vai ver, é um erro muito grave, e a gente vai ver juntos, e eu convido vocês. Bom, passando rapidamente pela organização defensiva, até a gente fala um pouco da escalação, Rodrigo Caio jogou com o Gustavo Henrique, o Rodrigo Caio como zagueiro pelo lado direito, e o Gustavo Henrique iniciou pelo lado esquerdo. Até o momento que eu gravei esse vídeo, a assessoria de imprensa do Flamengo ainda não informou o real situação física do Rodrigo Caio, que foi substituído no segundo tempo, ele que veio de uma lesão e tal, acabou sendo preservado no segundo tempo. Então, até o momento da gravação, a gente não tem nenhuma atualização sobre a condição física de uma possível desgaste e lesão do Rodrigo Caio. Então, ele trabalhou mais pelo lado direito, o Gustavo Henrique então um pouco mais central, o Hugo Moura um pouco mais na frente, né, formando aqui losango na saída de bola, o Hugo sendo o primeiro volante, o João Gomes como o segundo volante. O Flamengo trabalhou no 4-2-3-1. A Portuguesa abre o placar no início do primeiro tempo, aos 12, 13 minutos, um chute, um belíssimo chute de fora da área do Mauro Silva, sem chance, para o Hugo Nené, que ele chegou a voar nela, mas não tinha condição, acordou a Coruja, 1x0 Portuguesa. Bom, e a gente vai passar agora pelo segundo gol da Portuguesa, e tem, né, como eu citei no início do vídeo, de tais erros graves? O primeiro, organização defensiva, o Mateuzinho vai tentar fazer a intervenção ainda no campo de ataque do Flamengo, a gente vai observar que o Mateuzinho não consegue, há uma progressão da jogada, período da bola descoberta, transição ofensiva da Portuguesa, eles chegam próximo à área do Flamengo, o próprio Mateuzinho consegue fazer a recuperação, e observem o corredor, há um enorme espaço para ser explorado pelo adversário, por quê? O lateral direito tentou dar o bote lá na frente, no período da transição ele retornou, a jogada foi desenvolvendo, ele tentou mais uma vez ocupar o espaço, e o PP, que jogou aberto nesse 4-2-3-1, não também acompanhou, então o Flamengo teve um período de má interpretação de onde se posicionar, o jogador do Flamengo individualmente, ele não soube se posicionar nesse período de transição, o jogador recebe a bola na entrada da área pelo lado esquerdo, a gente vê que o Mateuzinho fica pelo caminho, e o PP, que nesse 4-2-3-1 deveria ter movimento e solidariedade na transição defensiva e auxiliar o Mateuzinho, está bem mais atrás, então completamente livre a assistência, e dentro da área acaba completando 2-0. O que a gente tem que observar, o Flamengo tem dificuldade nesse período de transição defensiva de ocupar o espaço de cobrir a bola do assistente, não apenas da finalização, mas do jogador que vai fazer a assistência, e aqui ficou muito claro, o movimento pelo lado direito com o PP e o Mateuzinho não funcionou no período da transição defensiva. E nesse período de testes, até mesmo com o time alternativo, me lembra muito a decisão no jogo passado, o Flamengo perde para o Vasco, sobre aí eu não sei se é desconhecimento do Rogério Senna ao promover esse teste, ou se é muito otimismo em acreditar demais no jogador para ele fazer tal função. O PP trabalhando aberto pelo lado direito, nesse 4-2-3-1, ele equivale, logicamente, dadas devidas proporções, ao Everton Ribeiro trabalhar aberto pelo lado esquerdo. Ambos são jogadores que não têm velocidade, eles não têm força, eles não vão fazer esse jogo externo com profundidade. A lógica é a mesma. Então ele hoje colocou o PP aberto pelo lado direito. O que, logicamente, é incompatível com a característica do jogador. Por dentro, onde, teoricamente, é mais confortável o PP, é onde ele erra menos, mas por fora, dificilmente ele vai conseguir trabalhar como jogador externo. Foi isso que foi feito no primeiro tempo, com o PP trabalhando por fora. Lembra muito a decisão, como eu citei anteriormente, Everton Ribeiro e até mesmo o Gerson, mas, principalmente, o Everton Ribeiro, trabalhar como um extremo pelo lado esquerdo. E aquele outro erro grave que eu falo para vocês, e aqui, mais uma vez, parte da mesma premissa, interpretar o espaço correto. Isso é condicionado ou é má interpretado, de acordo com o que passa o Rogério Senna, ou isso é uma correção, os jogadores não conseguem entender de assimilação. Mas é um fato que existe um erro. A gente observa que a bola vem pelo lado esquerdo, o Flamengo, e tem uma linha com cinco jogadores. Os jogadores estão enfileirados atrás, no primeiro bloco de marcação da Portuguesa, e entre eles tem o meia pelo lado esquerdo, que trabalhou nesse 4-2-3-1, que é o Michel, tem o João Gomes, que é o segundo volante, tem o centroavante, que é o Pedro, tem o Vitinho, e tem o Pepe. Então tem os três jogadores da linha média, tem o centroavante, e tem o jogador que joga mais atrás. Alguma coisa está errada. No mínimo, tem dois jogadores que posicionaram errados nisso. O centroavante tentou fazer um jogo de associação, no caso do Pedro, tentou entrar naquela linha e não era o momento, ou o volante que acabou se projetando, ficando de costas e não era, o Vitinho se aproximou e o Pepe que estava aberto pelo lado direito, não importa. Esse agrupamento de cinco jogadores enfileirados não é correto. Dificilmente isso aqui foi condicionado pelo Rogério Senna, mas é óbvio que isso deve ser mostrado, e isso deve ser corrigido pelo Rogério Senna. Com certeza eles estão no local errado, fazendo o movimento errado, na hora errada, porque não era para os cinco jogadores estarem enfileirados atrás da segunda linha da Portuguesa. Bom, no segundo tempo o Flamengo melhorou, né? Como eu falei, nada poderia ficar pior, como no primeiro tempo, e houve uma mudança de posicionamento. O Pepe trabalhou por dentro, com essa linha com três jogadores, e o Vitinho fez o lado direito, já passando um pouquinho mais pelas características dos jogadores. O Flamengo acaba diminuindo o placar, com uma jogada pelo lado esquerdo, cruzamento do Michael, e o Pedro com um gesto técnico muito refinado, né? De sola. Ele consegue fazer um improviso, se adianta da marcação, coloca no canto 2x1. Dado importante, esse dado até poderia, infelizmente não sei falar em árabe, mas para os sheiks árabes terem conhecimento, é a quarta assistência do Michael, ele que é o líder nesse quesito. Seria importante, né? Os sheiks terem conhecimento disso, para valorizar o atleta. Então o Michael dando mais uma assistência. E o empate do Flamengo inicia com uma roubada de bola, ainda no campo de ataque. O Flamengo teve essa intenção, mas fez muito mal. Como eu falei, foi um primeiro tempo desastroso. Acabou acertando, encurtando o espaço, Hugo Moura e o João Gomes. O próprio João Gomes recupera essa bola, levanta a cabeça, e dá esse belo passo para o Pedro, né? O Pedro fez o movimento correto, né? De infiltração. E o João Gomes também teve a leitura correta da jogada, né? Da movimentação do Pedro. Enfiou a bola, quebrou as linhas. O Flamengo empatou 2x2 com o Pedro. Individualmente, muito legal entrar para o scout, né? Essa assistência para o João Gomes. É um jogador que trabalha como volante, ainda está no período de desenvolvimento. Vai errar, é natural que ele erre. Mas bacana ele já mostrar essa capacidade de tentar quebrar as linhas, dando passos verticais. Volantes modernos também passam para frente, né? Unicamente, lateralmente, dá passos na horizontal. Ele tem uma margem de crescimento muito grande, o João Gomes. Mas é bacana. Ele já entra com esse scout, com essa assistência bonita para o Pedro. Foi um jogo muito ruim, uma apresentação muito ruim do Flamengo, principalmente, como eu citei, nos primeiros 45 minutos. Isso não influencia absolutamente nada para o jogo do Flamengo com o Vélez. Contudo, há uma repetição de erros, né? O gol que o Flamengo sofre, com o lateral direito ficando muito exposto, dessa vez foi o Mateuzinho, mas rotineiramente o Isla, é uma ideia coletiva que não dá certo no time principal. E não deu certo, mais uma vez, foi um período de fragilidade no time alternativo. O Flamengo não conseguir cobrir tanto a bola no período de transição defensiva é um erro que acontece no time principal e que foi repetido no time alternativo. E isso, sim, acaba preocupando. Porque quando a gente acaba diagnosticando que os mesmos erros do time principal são cometidos, são repetidos no time alternativo, aí tem alguma coisa errada. Então, pessoal, só para reforçar, vou trazer aqui no canal o vídeo sobre o Vélez Sarsfield. A gente já está com o conteúdo fechado. Espero conseguir transmitir para vocês, porque eu acho que o conteúdo está muito completo sobre organização ofensiva, defensiva, pontos fortes, pontos fracos. A ideia, né, a gente acabou estudando um pouquinho sobre o Maurício Pelegrino, as suas ideias, o que ele falou nas coletivas, o porquê ele pensa de utilizar 3 atrás ou 4 atrás, enfim. Então, eu acho que a gente vai ter um conteúdo completo sobre esse primeiro e difícil adversário do Flamengo na Copa Libertadores. Agradecer a vocês pela companhia, pedir mais uma vez para deixarem o like, se inscreverem no canal. A gente vai se vendo, se cuidem. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.